Depois de muita mobilização e uma ação no Ministério Público, um Festival Internacional de Música Eletrônica, que estava marcado para o Jardim Botânico de São Paulo, que é área de preservação ambiental, foi transferido para o Parque do Ibirapuera. O Piquenique Eletrônico está marcado para o dia 4 de março, com 12 horas de programação e público de 3 mil pessoas. O problema é que ele iria acontecer no Jardim Botânico de São Paulo, uma área de conservação ambiental, viveiro de centenas de espécies de animais e plantas, algumas ameaçadas de extinção. E, além disso, é vizinho do Jardim Zoológico. A empresa que ganhou a concessão para administrar o Jardim Botânico, a Reserva Paulista, chegou a dizer que o evento não causaria nenhum dano ao meio ambiente. Mas ambientalistas logo contestaram. O Conselho Regional de Biologia fez um pedido formal para que o evento fosse transferido. Isso porque o som alto causaria perturbação aos animais e a quantidade de pessoas no local poderia destruir parte da vegetação. O deputado estadual, Carlos Gianazzi, do PSOL, protocolou uma ação no Ministério Público, pedindo que o festival fosse cancelado. Um abaixo-assinado, com mais de 23 mil assinaturas, também impedia que o festival não acontecesse no Jardim Botânico. Diante da pressão, os organizadores transferiram o evento para o Parque do Ibirapuera, que também é administrado pela Reserva Paulista.